E aí pessoal, beleza? Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play e estou aqui para mais um vídeo na área da metrologia aplicada na metal mecânica. Antes de adentrarmos para os vídeos sobre os instrumentos de medição, vamos entender as duas unidades de medidas principais que esses instrumentos realizam. Unidade de medida no sistema inglês, a polegada, e unidade de medida no sistema metro, que é em milímetro. Vocês vão ver que esta aula, ela se aplica tanto a parte profissional técnica, quanto a parte social. Você já foi comprar uma televisão e levou uma trena para medir a diagonal em polegada? Como você vai comprar uma televisão em 60 polegadas se realmente você não sabe que aquele produto que você está comprando está na medição correta? A metrologia está aí para te ajudar mais uma vez a você ter confiabilidade em tudo que você faz. Ao realizar uma interpretação de projeto nas suas dimensões em polegada, você tem certeza na realização daquela interpretação da medida? Será que realmente ela está exata? Então nesse vídeo, mais uma vez, a metrologia vai te ajudar a controlar e a melhorar o seu processo. Vamos para a sala de aula para a gente aprender a realizar essa conversão do sistema inglês para o sistema metro. Então vem comigo, não perca tempo, porque esse vídeo está demais. E aí pessoal, beleza? Mais uma vez estamos aqui falando sobre a metrologia na área da metal mecânica. No nosso segundo vídeo falando sobre conversão. No nosso primeiro vídeo, o Geraldo explicou a conexão do sistema metro milíngue para a polegada, que é o sistema inglês. Então você que está curioso para saber que está com dúvida, o que a pessoa tem que fazer, Geraldo? Vai lá, assiste o vídeo, tá? Ficou com dúvida de novo? Vai lá no vídeo novamente. E qualquer coisa deixa lá nos comentários para a gente também, tá pessoal? E iremos tirar todas as dúvidas aqui, eu e o Geraldo, sobre esse primeiro caso. E nesse segundo caso, ele é só fazer o inverso, né? Não é, Geraldo? Falando sobre a polegada para a sonara, para o sistema metro milímetro. O Geraldo vai falar para a gente um pouco sobre essa conversão. Então pessoal, sempre é importante lembrar que, quando nós vamos fazer uma conversão de qualquer que seja o tipo de unidade de medição, nós precisamos saber a equivalência entre os dois sistemas. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu sei que uma polegada em dedo equivale a 25,4 milímetros. Então vamos lá. Aqui, né, nós faremos a nossa conversão, nós temos aqui 3,16 altos de polegada, e aí eu quero saber quanto isso equivale em milímetro. Por exemplo, eu tenho uma chata de 3,16 altos de polegada, e eu quero saber quanto isso equivale em milímetro para eu ir lá na chata fazer essa conferência. Então, a conversão é a seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser pegar aqui o nosso numerador e dividir pelo denominador, ok? Então 3 dividido por 16. Quando eu fiz essa alteração, eu obtivi esse valor, 0,1875, ok? Eu tenho um valor decimal, isso vai servir para a gente ter uma próxima convenção que o Lúcio vai explicar, né, que é a convenção da polegada em decimal. Então, quando eu tenho esse valor na mão, aí agora fica fácil. Agora basta eu pegar esse valor e multiplicar pela novação constante. Então, eu vou pegar o 0,1875, vezes 25,4, e aí eu vou obter aqui o valor de 4,76 milímetros. Isso aqui tudo, pessoal, com o passo na calculadora de vocês, vocês conseguem fazer tudo isso, ok? E aí a gente já tem o valor. Importante lembrar que essa primeira convenção, aqui nós temos um valor menor do que uma polegada. A nossa próxima convenção aqui, nós faremos uma convenção onde nós temos aqui mais que uma polegada inteira. E o legal que o Geraldo citou aqui, isso é estudo da chapa, né, Geraldo? Então, ou seja, você recebeu lá, às vezes, né, um pedido de compra ou na expedição de um material onde você encontra o valor de 3,16 milímetros, né? E aí, com o Geraldo, por exemplo, você consegue converter o sistema métrico a 4,76 milímetros. E a polegada além de chapa, né, Geraldo? Tem um polegado também em outros tipos de produtos. Justamente, né, a gente tem as telas da televisão, nós temos as rodas dos carros, alto-falante, tubulação, que tudo ainda, né, se mede com o polegado. É, os parafusos, parafusos, morros, porcas, justamente. A polegada ainda está muito presente, né, no nosso dia a dia da mental mecânica. Muito legal. Agora o Geraldo vai explicar o nosso segundo exemplo, o segundo caso, que é onde você tem acima de 25,4 milímetros, ou seja, acima de uma polegada. Fala pra gente, né? Então, nós temos aqui, uma polegada inteira e 33,148 almas, e aí nós faremos essa convenção. A parte fracionária, nós faremos a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, aqui, nós vamos pegar o nosso numerador e dividir pelo denominador. Então, aqui nós temos 33 dividido por 138. E aqui está o nosso resultado, 0, 1, 1, 2, 5, 7, 8. Agora, o pessoal, tem uma acete aqui pra nós entrarmos com a parte inteira. O que nós vamos fazer, Luiz? Nós vamos pegar essa parte inteira e somar com a parte decimal que nós tínhamos aqui. Feito isso, aqui está o meu resultado dessa soma. Aqui, no caso, é uma, mas poderia ser duas, três, igual que a gente faria essa soma. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse novo valor, 1,278, vezes a nossa constante aqui. E aí, o nosso resultado que nós obtivemos, 31 minutos, vírgula 94. Olha que interessante, como nós temos uma colegada aqui, né, na facção. Interessante, né, Geraldo? Aqui não é 133, aqui é uma colegada e 33, 128. O número não está junto, né, do numerador. E quando você tem um aqui, você já imagina, né, está acima de 25,4. Isso. E aí, nós vamos deixar os desafios pra vocês aí, tá? Sobre o seguinte, vocês vão falar pra gente, de acordo com a colegada da sua televisão, né, Geraldo? Como que é um valor em milímetro o sistema, né? A gente vai deixar esse desafio pra vocês, pra ver se realmente vocês aprenderam o que o Geraldo acabou de passar pra vocês aqui, no nosso segundo caso aqui, referente a esta conversa. Coloca lá nos comentários pra gente, né, agora vocês sabem como fazer a medida da tela da televisão de vocês. Aquela medida ali, né, geralmente ela é um polegado. E aí, né, se é uma TV lá de 50 polegadas, multiplica pela nossa constante, marca lá, deixa lá nos comentários pra gente. A polegada é presente tanto na indústria quanto no saúde social também. E não pode esquecer, não, de fazer o que, Geraldo? Dá o like, comentar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Então, obrigado por essa participação, obrigado, Geraldo, mais uma vez. E não esqueça de assistir o primeiro vídeo, claro, de assistir o segundo vídeo, e nós temos o terceiro vídeo com mais uma conversão sobre a parte de polegada milesimão. Tá certo? Um grande abraço, valeu, Geraldo, e até a próxima. Tchau.